Uma greve sem precedentes afeta a produção das três maiores fabricantes de automóveis dos Estados Unidos. A mobilização pretende melhorar os salários da indústria, que representa 5% do PIB americano. O editor de Internacional, Marcelo Favalli, traz os detalhes. Boa noite, Favalli. Boa noite, Brown. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. Essa greve começou na meia-noite desta sexta-feira, depois que Patronato e os trabalhadores não chegaram a acordo. E aí o sindicato comemorou a maior greve no setor automobilístico nos Estados Unidos em 88 anos. Pela primeira vez, três dessas chamadas big companies estão envolvidas. E essas são imagens dos trabalhadores fechando acesso a algumas dessas fábricas, da Ford, da General Motors e da Stellantis. Daqui a pouco eu explico melhor o que é cada uma delas. Eu me debrucei muito sobre esses dados e eu cheguei a essa conclusão aqui a partir de indicações do quanto caiu o faturamento ou o salário médio de um trabalhador da indústria automotiva. Quem trabalha com fabricação de automóveis depois da crise americana de 2008, viu uma queda no faturamento, nesse intervalo aí de pouco menos de 15 anos, de quase 20% do seu ganho real. Quem trabalha na fabricação de autopeças teve uma redução menos sensível de 10%, mas convenhamos que é uma perda bastante importante do salário. Agora, a reclamação do sindicato é a seguinte. Nesse mesmo arco de tempo aqui, de 10 anos, um arco de tempo um pouco menor, olha o faturamento das empresas nesses traços verdes mais escuros, enquanto também subiu o que se chama de dividendos e recompra de ações, ou seja, o quanto as companhias deram para os seus acionistas. A reclamação do sindicato é o seguinte. A indústria cresceu, quem compra ações está ganhando mais e o trabalhador está ganhando menos. Vamos ver o tamanho do setor automotivo nos Estados Unidos? Essas three big companies, então GM, Ford e Stellantis. Stellantis é uma união entre a Chrysler americana e as europeias Citroën, Peugeot. É uma joint venture. Aqui, faturamento de 4 trilhos, quase 5 trilhões de reais, representa 5% do PIB, 10 milhões de empregos diretos, uma produção que passa 13 milhões de automóveis e compõe uma frota nos Estados Unidos de quase 300 milhões de automóveis. E eles querem um aumento que pode chegar a 40% desse valor em 5 anos. A GM e a Ford já ofereceram 20%, a Stellantis 17% e eles não estão chegando a nenhum acordo. Coração da indústria em Detroit, no norte dos Estados Unidos.